Hoje vamos falar sobre o artigo que encontra-se publicado na Revista Espírita do mês de novembro de 1862, artigo Os Mistérios da Torre de São Miguel de Bordeaux. Esse é um daqueles artigos da Revista Espírita que precisa ser lido com muita atenção, porque nele nós vamos encontrar um exemplo por demais interessante para todos nós que nos identificamos com a obra de Allan Kardec. Nesse artigo está o relato de um estudo desenvolvido pela Sociedade Espírita de Saint-Jean de Angelli. Nesse estudo, eles evocaram as múmias expostas na Catedral de Bordeaux. O fato curioso é que alguns corpos sepultados naquela igreja resistiram ao processo de decomposição devido uma característica do solo do local. As múmias da Catedral sempre foram causa de curiosidade, ainda mais depois que foi publicado um romance que contava a história daquelas pessoas sepultadas. E fica mesmo parecendo que aqueles espíritas tiveram a sacada de fazer as evocações depois que esse romance foi publicado, como uma tentativa de saber o que de fato aconteceu. Tanto que o primeiro a ser evocado foi o espírito que animou o corpo que tinha indícios de ter sido enterrado vivo. Para além dessa história toda envolvendo as múmias, o que é mais importante destacar é a dinâmica de trabalho dessa sociedade espírita, em especial a maneira como eles lidavam com os espíritos. E isso está muito bem colocado pelas perguntas que eles desenvolveram e pela postura perante a comunicação dos espíritos. Nesse artigo, nós nos deparamos com um trabalho tão metódico que a gente pode até se enganar e entender que era um trabalho feito por Allan Kardec. Mas não, era um grupo de uma cidade do interior da França que seguia o exemplo de Allan Kardec e aplicava essa qualidade às suas reuniões. Vale a pena ler todos os diálogos que estão no artigo, porque mais importante que a história contada pelos espíritos evocados é ver na prática esse modelo de trabalho que segue um encadeamento das ideias a partir das perguntas, conforme o que vai sendo obtido através da mediunidade. Modelo de trabalho esse que não se limita somente aos espíritos evocados, mas também ao que é dito pelos bons espíritos que assistem à reunião. Porque tudo o que é feito nas sessões conta com a orientação deles, e o que eles dizem também precisa ser analisado. Isso fica claro no trecho em que se evoca um espírito que estava reencarnado. Lembram que a primeira múmia a ser evocada era a da pessoa que aparentava ter sido enterrada viva? Pois então, o espírito disse que aquela tinha sido uma expiação sofrida por ele ter asfixiado a esposa até a morte em razão de uma traição. Foi com base nessa informação que eles resolveram também evocar a esposa assassinada. Segundo foi dito pelos bons espíritos, não havia problema em evocá-la, porque apesar de estar encarnada naquele momento, onde ela estava era noite para ela, portanto estava dormindo. E foi essa informação que foi questionada quando se descobriu que ela morava em Havana. Pela diferença de fuso horário, lá não estava de noite como foi dito. Diante dessa aparente contradição, o que foi que os espíritas fizeram? Eles pediram explicações. Observem a postura atenta que não aceita cegamente tudo o que é dito, mesmo que tenha sido dito pelos bons espíritos. Eles aprenderam com Kardec a ficar com o pé atrás em relação ao que não ficou claro, em relação ao que não parece racional ou ao que simplesmente não foi bem compreendido. Por isso, os espíritas se sentiam à vontade para perguntar, se sentiam na obrigação de questionar para que, baseados em explicações melhores, dessem prosseguimento no estudo. Essa é uma postura total encontrada no trabalho de Allan Kardec. Mas essa referência não é à toa. Vejamos que essas reuniões aconteceram em agosto de 62. Lembrem-se que o Livro dos Médiuns foi publicado em janeiro de 61. Então, em menos de dois anos, esses espíritas, a partir do estudo de O Livro dos Médiuns, e a partir de todo o conteúdo que eles encontravam na revista espírita, esses espíritas, essas pessoas, já estavam totalmente habilitadas para fazer o mesmo que Allan Kardec fazia. É mentira que só Kardec fazia as evocações, porque essa era a sua missão. Dito isso, voltemos para os diálogos, porque, além do marido que cometeu feminicídio e da mulher assassinada, também fora evocado o amante. Vale ressaltar aqui uma característica muito importante da dinâmica das evocações. O tempo inteiro, os bons espíritos são consultados para saber da possibilidade da evocação e da sua conveniência, porque, como vocês sabem, evocação não é bagunça. Pois bem, na primeira sessão, o espírito do amante se comunica e se revela muito hostil, mas, apesar de fazer pouco caso da reunião, o diálogo flui, acontece, e o espírito vai embora e fica combinado que ele seria chamado para uma nova evocação somente uma semana depois. Só que os espíritas resolvem evocá-lo no dia seguinte. Quando ele se comunica, demonstra muita pouca diferença em relação ao dia anterior. A orientação dos bons espíritos, com o prazo que foi dado, era para dar um tempo a fim de que as impressões da reunião pudessem surtir efeito no espírito, que foi o que aconteceu quando o evocaram de novo, mas, dessa vez, de acordo com o combinado, o espírito já estava diferente uma semana depois. Pergunta. A evocação prejudica os espíritos? Se se seguir a orientação dos bons espíritos que conduzem à reunião, não só não prejudica, como auxilia o espírito evocado. Para encerrar, o Kardec faz um comentário final a respeito de todo esse estudo desenvolvido pela Sociedade Espírita de San Jean de Angeli. E ele diz assim, presta atenção, abre aspas, Sem dúvida alguma, não há qualquer meio material de constatar a identidade dos espíritos que se manifestaram nas evocações acima. Então, não temos como comprovar, do ponto de vista material, que esses espíritos realmente animaram essas pessoas e se essa história, de fato, aconteceu. Portanto, não o afirmaremos de maneira absoluta. Fazemos essa ressalva para os que creem que aceitamos cegamente o quanto vem dos espíritos, fecha aspas. Só um detalhe, vocês estão ligados que isso que foi colocado na revista espírita foi colocado como uma orientação, ou seja, é um exemplo a ser seguido. Mas ele não parou só nisso, ele disse mais, abre aspas, E essas aspas são muito fortes. Olha só. Pecamos antes por um excesso de desconfiança. É que nos devemos guardar, de dar como verdade absoluta, aquilo que não pode ser controlado. Fecha aspas para Kardec. Ele disse, pecamos antes por um excesso de desconfiança. Vocês lembram que isso não é senão outra forma de dizer o que já foi colocado pelo espírito Erasto. Mas vale rejeitar dez verdades que aceitar uma única coisa falsa, etc. Porque, se é para errar com os espíritos, que seja sendo absolutamente rigoroso com o que eles dizem. Mas é rigoroso ao ponto mesmo de não deixar passar nada antes optar por essa prudência kardecista do que entrar pelo caminho religioso que tem fanatizado os espíritas no Brasil. Na falta de um controle material, Kardec se limita a considerar a probabilidade daquelas respostas, sobretudo pelo seu aspecto moral. Dizer que é verdade não tem como. Por isso ele vai dizer, possuem verossimilhança. E isso já é muito. Kardec ainda exalta as qualidades do grupo, especialmente pelo rigor com que eles tratam as comunicações. Dentre outras coisas, olha a qualidade da sociedade espírita de Saint-Jean de Angele que Kardec evidencia. Abre aspas. Ela pode ser julgada pela sabedoria e pelo método com que as perguntas são apresentadas e formuladas. Fecha aspas. Método. A forma como as perguntas são colocadas. Por isso, quando falamos de evocação, é preciso entender essa prática dentro do conjunto de orientações relativas ao desenvolvimento da doutrina. Desenvolvimento esse que também depende de um trabalho ativo da nossa parte. Porque obter comunicação de espírito é uma coisa. Trabalhar com essas comunicações a fim de desenvolver um conhecimento de doutrina espírita é outra. E entre as duas coisas, há uma distância enorme a ser percorrida. É a essa postura que se chama kardecismo. Porque não basta que os espíritos se comuniquem. É preciso compreender essas comunicações dentro de uma dinâmica de trabalho. Sem isso, a revelação espírita perde o seu caráter. Mas voltemos ao que Kardec coloca em relação ao grupo. Porque Kardec não se limita apenas a elogiar o trabalho que foi feito. Ele colabora, submetendo aquele estudo ao controle feito na Sociedade de Paris. Percebem que interessante um trabalho alimentando o outro, fornecendo material para estudo mútuo? Pois bem, era assim que o movimento seguia, através de uma capilaridade de iniciativas que se retroalimentavam. O movimento não era constituído apenas de sociedades espíritas, mas também de reuniões familiares. É esse o espiritismo que está ao nosso alcance. Quando criticamos o movimento espírita brasileiro, é para nos libertarmos dessa mentalidade religiosa que condiciona o espiritismo a uma estrutura institucional. Com Kardec, nós aprendemos que somos nós quem fazemos o espiritismo. Por isso, fica a minha recomendação para que você leia esse artigo, para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no canal e compartilhe ele com outras pessoas, beleza? Era isso que eu tinha para colocar sobre esse texto de Kardec. Até uma próxima, então. Valeu! Tchau!